Música Na última terça-feira o São Paulo perdeu em casa por 1 a 0 diante do RAS da Argentina O resultado marcou a primeira derrota do São Paulo no Monubi contra uma equipe argentina na história da Libertadores Desde sua primeira participação na Libertadores em 1962 O São Paulo nunca perdeu uma partida da competição jogando em seu estádio diante de um time argentino Ao todo jogando dentro de casa ou fora, o São Paulo encarou clubes argentinos 31 vezes na Libertadores Desses confrontos, o São Paulo venceu 12, empatou 6 e perdeu 13 No Monubi contra equipes argentinas na Libertadores, o São Paulo entrou em campo 15 vezes Saindo de campo vitorioso em 11 partidas, empatando outras 3 e perdendo apenas contra o RAS Tricampeão brasileiro com o São Paulo, Miranda, voltou ao clube nesta temporada para ajudar a equipe a quebrar o jejum de títulos O São Paulo decidiu o Paulistão contra o Rival Palmeiras nesta quinta-feira O zagueiro destacou a importância de levantar o caneco É uma sensação especial disputar uma final com essa camisa Mesmo experiente, ainda dá um frisil na barriga Vontade de começar logo o jogo A preparação especial para um jogo importante Comentou Miranda Aos 36 anos de idade, o zagueiro traz experiência ao Língu de São Paulo E garantiu que a preparação da equipe combinada por Crespo é para quebrar os 9 anos desse ECA Nós sabemos a importância que tem esse título para o clube, torcedores e jogadores É um momento muito especial, que merece uma atenção especial Estamos nos preparando da melhor forma possível para, com certeza, ir em busca do título Finalizou a Miranda O São Paulo, enfim, confirmou sua classificação às oitavas de final da Libertadores na última quarta-feira Mesmo perdendo para o rastro no Monobi por 1 a 0 O São Paulo garantiu uma vaga na próxima fase da Libertadores Graças à vitória do Esporte Cristal sobre o Rentistas por 2 a 0 em Lima, no Peru O Rentistas precisava vencer os peruanos na última quarta-feira Para manter viva a esperança de avançar na Libertadores O Esporte Cristal, entretanto, não tomou conhecimento dos Uruguais E fez prevalecer o fator casa Na última rodada do Grupo E, o São Paulo recebe o Esporte Cristal no Monobi Enquanto o Racing enfrenta o Rentistas na Argentina Para o São Paulo avançar às oitavas de final como o primeiro colocado E, teoricamente, enfrentar um adversário menos forte no mata-mata Será preciso vencer seu último compromisso e torcer por uma derrota dos argentinos Em meio a uma semana decisiva para o São Paulo O ex-jogador Kaká opinou sobre o time comandado por Crespo O ídolo não escondeu a expectativa de ver o São Paulo Encerrar a fila de títulos que dura desde 2012 Espero que tenha chegado a hora de nós, São Paulinos, comemorarmos um título Eu falo principalmente para essa nova geração Eu tenho um filho de 12 anos que ainda não teve a alegria De ver tantas conquistas como eu tive De ver o São Paulo campeão da Libertadores e do mundo Eu gostaria que ele tivesse esse privilégio E pudesse ver o São Paulo campeão começando pelo Paulistão Disse Kaká O ex-jogador também exaltou o trabalho de Crespo Apontando como o principal responsável pelo momento do time No caso do São Paulo, acho que o grande diferencial é o técnico Claro que vieram peças importantes como o Miranda, o Benítez ou o Dani Alves Se acertando na lateral Enfim, mas o modo geral é tudo parte da liderança de um técnico Que organiza todas as peças no quebra-cabeça Kaká ainda avaliou o adversário de São Paulo, o Palmeiras E destacou que a final do Paulistão Realmente coloca frente a frente os melhores times do estado Eu acredito que o Palmeiras hoje tem um dos melhores elencos Um técnico excelente Acredito que esses dois clubes são os melhores do estado Finalizou Kaká Guerreiro e Internacional chegaram a anunciar no início desse mês Que havia sido entendido e o peruano ficaria no beira-rio Até o fim da temporada Quando se encerra o contrato Mas o acordo parece ter subido no telhado julgar Pelo fato de que Guerreiro foi oferecido nos últimos dias ao São Paulo No fim de abril, o nome do centroavante já havia sido sugerido ao São Paulo Mas nem houve tempo de qualquer avanço Por causa do acerto entre Guerreiro e Internacional Porém o jogador voltou a se irritar com sua situação E está decidido a deixar o beira-rio o mais rápido possível Foi nesse contexto que foi sugerido de novo a conversa com o São Paulo Que pretende entender melhor as condições do negócio Antes de decidir se tenta ou não contratá-lo Guerreiro não joga desde 14 de abril Quando marcou o gol diante do Aimoré A ausência nas últimas 8 partidas Se deve a uma opção de Miguel Gerro Amires Mas também a um inchaço no seu joelho Submetido a uma cirurgia no ano passado Tal questão física pode ser um complicador Nas negociações com o São Paulo ou com o Atlético Mineiro Com quem Guerreiro conversou nas últimas semanas Sua lutas 3 2 4 Obrigado.